O programa Contraponto da Rádio Educativa Guanaré FM também destacou a vacinação. Conversou sobre o assunto com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Verônica Aragão, que esclareceu sobre o processo de distribuição das vacinas, conforme o Plano Nacional de Vacinação. Essa vacina sai do governo federal e é distribuída aos estados. Então, primeiro, essa vacina chega lá em São Luís, da Secretaria do Estado de Saúde, e de lá eles começam a distribuir para os municípios. Nessa segunda-feira, dia 5 de abril, Caxias atingiu 18.393 doses administradas, das 24.357 doses recebidas das vacinas. Esse percentual é bem acima do estabelecido pelo governo do Estado, que só envia vacinas aos municípios que atingiram o mínimo de 70% das vacinas aplicadas. Eles estão distribuindo apenas para os municípios que estão alcançando pelo menos 70% de comprovação de aplicação dessa vacina. Ao todo, a população idosa de Caxias é de 17.943 pessoas. Mais de 48% já foi vacinada. A coordenadora explica que, se as vacinas destinadas fossem apenas para o público idoso, todos já haviam sido imunizados. Mas outros profissionais tiveram que ser vacinados também. Mas essa vacina foi, primeiramente, para os profissionais de saúde, que são mais de 7 mil, né? A gente fez em primeiro lugar, né? Estamos também vacinando pessoas que têm câncer, os pacientes oncológicos também, né? Umas 300 pessoas, não são tantas, mas também estão sendo vacinados. E, paralelo a isso, a gente tem vacinado os idosos, né? A coordenadora lembra que as unidades básicas de saúde da zona rural de Caxias já estão aplicando as vacinas também, na própria unidade. Porém, na zona urbana, somente dois locais estão funcionando como pontos de vacinação. O ginásio de esportes, governador João Castelo, e o shopping center da cidade. Na zona rural, a gente está mandando para as unidades básicas. Já está acontecendo. Alguns povoários já fizeram. Tipo Itaú, Caxirimbu, Cabeça dos Cavalos, a própria rodagem. A gente está mandando de acordo com a demanda que a enfermeira vai pedindo.